A gente iria conversar agora sobre os alimentos, né, pra você manter aí seu colesterol bom, né, num nível legal, tanto o que a gente chama de ruim, quanto o bom. A Lilian Camargo tá aqui com a gente, tudo bem? Tudo joia, tudo bem. Que é nutricionista e vai orientar a gente muito bem. As pessoas erram hoje. Erram. E muito. É, existe assim, né, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente ingere, porque assim, no dia a dia, pela praticidade, a gente acaba ingerindo muito alimentos industrializados. Pest food, principalmente. Pest food e mesmo alimentos prontos. E qual é o grande vilão do colesterol? São alimentos ricos em gordura saturada, né, então assim, a gente se preocupa assim, ah, eu vou olhar se o alimento tem um colesterol elevado. Não é o colesterol elevado que é o ruim. O que é o ruim? É a gordura saturada, tá? Então como que a gente faz? Quando a gente for consumir, por exemplo, biscoitos, produtos industrializados, salgadinhos, o que a gente tem que olhar? Olha, a gordura saturada da embalagem, no rótulo, o que tem que estar? Abaixo de 3 gramas. Nossa, é dificílimo achar abaixo de 3 gramas. Então assim, se você pegar qualquer salgadinho, qualquer fritura, vai estar acima. Uma batatinha aqui? É. Então assim, o ideal é que seja numa quantidade inferior, né, no rótulo, a 3 gramas de gordura saturada. Tá, eu vi que... Então assim, a gente tem aqui os alimentos que são, que devem ser evitados. É maionese aqui ou é maionese? É maionese. Maionese, banha, creme de leite, são alimentos que são mais ricos em gordura saturada. E a margarina e... Então, hoje existem margarinas que já estão sendo feitas com gordura saturada mais baixa, inferior a 3 gramas. Então a gente tem que estar sempre atento na hora que for consumir, na hora de comprar, o valor nutricional do produto que a gente tá comprando. Nossa, a maioria das pessoas acabam nem olhando. Exatamente. O brasileiro não tem esse costume. Não, e assim, a gente chama trocas inteligentes. Então eu trocar um creme de leite rico em gordura saturada por um creme de leite light, um requeijão por um requeijão light e assim por diante. Uma manteiga por uma manteiga light, leite, a mesma coisa. Então, fazer essas trocas, os queijos gordos pelos queijos magros. Então, não é que assim, eu não posso mais comer queijo. Não, eu não posso, eu tenho que evitar esses alimentos. E introduzir alimentos que me favoreçam a melhora do meu HDL, que é o meu colesterol bom. Então, quais são esses alimentos? O suco de uva, por exemplo, ele é riquíssimo em resveratrol. Então, dois copos de suco de uva integral por dia ajudam a aumentar HDL e diminuir LDL. abacate, o tomate, que tem licopeno, só que o tomate tem que ser consumido em forma de molho, ele tem que estar adicionado de um bom creme. Ah, tem que ser? Tem, é. Assim, de preferência, a melhor absorção do licopeno é aquecido. Olha que interessante. Principalmente se ele estiver adicionado de um azeite, por exemplo. Tá? Tá bom. Os integrais todos, a aveia que eu, pra mim, a aveia é... Não, falam que tem esse efeito pra diminuir o colesterol ruim, isso é verdade? De duas a três colheres de sopa ao dia, se você adicionar na sua alimentação, você consegue reduzir bastante o nível de colesterol. Do ruim, do LDL. Por quê? Ela é uma fibra, tá? Só que assim, pra que isso funcione de uma maneira adequada, pra que ela tenha uma função de impedir a absorção da gordura no intestino, você tem que estar hidratada. Então, a água... É fundamental. Três litros de água por dia é fundamental, senão eu não faço que ela vire uma esponja, vai? Acho que tudo que é demais não dá certo. Tem gente que não toma muita água e fala, ah, vou comer bastante fibra porque vai me fazer bem. Exatamente. Aí constipa. Entendeu? Constipa porque o que vai fazer a fibra funcionar é a hidratação dela. Ela estufa, né? Vira uma esponja e aí ela impede a absorção dessa gordura no intestino. Então, todos os alimentos ricos em fibra, por exemplo, a farinha de berinjela, tá? Ela é extremamente rica em fibras e também ela atua a nível do fígado, fazendo uma detox no fígado, ajudando as funções bilhares. A castanha do Pará, só que é uma por dia, então a gente tem que tomar cuidado com a quantidade. O difícil é comer uma. É. Então, as leguminosas, o grão de bico, o feijão, uva passa, que também é super rica em fibra, tá? O iogurte, porque ele melhora a nossa... Desnatado. Desnatado, tá? Porque ele melhora a minha função intestinal, portanto, melhora a absorção dos nutrientes e diminui a absorção de gordura, tá? Alho é um interessante... Três dentes de alho cru ao dia, ele tem uma substância que se chama alicina, que ela ajuda a aumentar a HDL e diminuir LDL, entendeu? Então, só que tem que ser cru. Então, assim, na salada, não pode estar refogada. Tá, mas tem como dar uma disfarçada, né? Você picar bem, pequenininho, mistura... E não pode encontrar com o namorado depois. É porque três dentes é bastante. Não dá, não dá certo. O azeite também, tá? Só que de forma... Depois do alimento preparado, tá? Não aquecer, frio. E aqui eu vi que você trouxe as carnes, e é interessante a gente falar, porque, ó, aqui, o frango com a pelinha em cima. Toda gordura que é visível na carne, a gente tem que retirar, não tem, Lilian? Por exemplo, no frango, eu retiro a pele e preparo, tá? Eu evito carnes gordas, como, por exemplo, uma bisteca, uma picanha, porque ela já tem... Mesmo que eu tire a gordura aparente, ela já ficou intrínseca da carne, tá? Então, assim, ela já é uma carne mais gorda. Essas dicas que a gente tá dando pra você é um caso extremo pra quem tá fazendo um tratamento pra reduzir o nível do colesterol ruim. Mas, se você é uma pessoa que tá ali, tranquilo, você só quer equilibrar, você pode fazer duas refeições na semana um pouquinho mais gorda, que a gente chama, e depois controlar com uma alimentação mais regrada. O que eu dou uma dica, assim, que é bem legal, quando você sabe que você vai consumir, por exemplo, vai um dia esporádico um pastel. Antes de eu consumir esse pastel, eu tomo iogurte com aveia. Ai, olha que dica boa! Ele faz uma barreira no intestino, impedindo que essa gordura seja absorvida. Muito bom! Então, é uma dica que eu dou pros pacientes, né? E eu acho que é bem interessante no dia a dia pra gente conseguir, de vez em quando, dar uma escorregada. Lilia, muito obrigada! Imagina, obrigada a você! Nossa, cada dica é essa do pastel fechou. Quem que não gosta do pastel de feira? É, então, é uma coisa que tem que se evitar, mas é inevitável às vezes, né? Não, é um pouquinho pra viver, um pouco. Deixa eu passar aqui o seu e-mail, é I-N-L-N. Eu sempre falo i, né? Da outra vez eu falei também. L-N. Camargo, arroba UOL, ponto com, ponto BR. L-N. Camargo, arroba UOL, ponto com, ponto BR. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato com ela. Obrigada, Lilia. Tchau, querida. Adorei! Tchau, tchau. E aí